Olá queridas! Hoje nós vamos aprender a fazer este penteadinho. Se você gostar do penteado, me dá uma curtida que isso me ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo e se inscreve no canal para acompanhar as outras pessoas penteadas. Vamos lá? Depois de ter lavado o cabelinho e passado o ativador de caixas, eu vou separar na parte de cima da cabeça como se fosse um quadrado. Depois que eu separo, eu só arrumo só para ficar bem retinho. Então, eu pego o cabo do pente e no topete, assim, bem na frente, eu faço uma diagonal. O restante do cabelo eu prendo para não misturar. E eu pego uma liguinha e prendo essa diagonal que eu fiz, a primeira. Terminei de prender a primeira liguinha nessa diagonal e vou fazer mais uma diagonalzinha para o outro lado agora. Separei, vou prender o restante do cabelo, enquanto eu prendo a liguinha nessa mecha. Terminei de prender a segunda liguinha, vamos fazer mais uma diagonal. A terceira diagonal. Mais uma vez, eu prendo aquela parte de trás do cabelo para não misturar com o restante. E mais uma liguinha. E agora, por último, a quarta diagonal. São quatro diagonais que eu vou fazer. Separei direitinho e vou prender a última liguinha. Depois que eu termino de fazer a parte de cima do cabelo, eu vou prender as laterais. Então, eu passo um pouquinho de creme. Para não ficar me levantando aqueles bem liguinha. E vou separar direitinho com o pente. Como o cabelo da minha filha é bem cacheadinho, eu passo na escova para ficar mais retinho. E depois eu prendo com a liguinha. Pronto, terminei esse lado. Agora só volto fazer o outro. Mais uma vez, eu passo para o cabelo de creme. Passo a escova para ficar bem retinho. E prendo com uma liguinha da cor do cabelo, né? Porque essas não precisam aparecer. Então, eu fiz duas diagonais para cada lado. Então, agora eu vou começar a fazer o torcidinho. O primeiro torcidinho para prender nessa lateral. Se você quiser, você pode fazer uma trancidinha. Ou com o torcidinho mesmo, que fica bonitinho. Então, eu prendo com uma liguinha da cor do cabelo. Para não ficar aquela bagunça de cores, sabe? Agora eu vou torcendo a frente. E prendo. Mais uma liguinha da cor do cabelo. Porque se eu não for muita bagunça. E fica muito loucuroso, né? Se prender de um monte de cor. Agora eu estou do outro lado. Vem com aquela diagonal que está mais próxima do lado direito. Do lado esquerdo, a mesma coisa. E agora só vai faltar aquela mexida na frente. Dois, cinco. Como é disso, você pode fazer uma trancinha, se você preferir. Porque é bonitinha. E aí E é isso aí. Finalizei esse penteado. Agora eu estou de uma desembaraçada atrás do cabelo. E fica um penteadinho simples de fazer. Infantil. Divertido. Se você curtiu, dá um joinha aí no meu vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. E até o próximo penteado. Ou qualquer outra coisa. Um beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.